Música Olá telespectadores da TV Campus e ouvintes da Rádio Universidade 800 AM Entramos neste momento ao vivo em cadeia com a TV e a Rádio Universidade para a transmissão do debate entre as chapas concorrentes à eleição do Diretório Central dos Estudantes, o DCE da UFSM, neste ano de 2017 A TV Campus e a Rádio Universidade entendem que cumprem com a missão da comunicação pública de levar os debates de interesse público ao maior número de pessoas da nossa comunidade universitária Para a compreensão de todos, explicamos que o debate terá dois blocos de duração No primeiro bloco, as chapas farão sua apresentação inicial, cada uma com um minuto e meio de tempo Depois de perguntas entre si, com um minuto para pergunta, um minuto para resposta e um minuto para réplica e tréplica No segundo bloco, os concorrentes vão responder as perguntas encaminhadas pelo público Cada representante terá dois minutos para resposta Começamos então com a apresentação da Chapa 1 Representa com Cristina Arras Bom, primeiramente, boa tarde a todos os telespectadores da TV Campus, os ouvintes da Rádio Universidade Bom, a Chapa 1, a Chapa Representa, ela é oposição, atual gestão E ela vem primeiro com o intuito de reestruturar o DC, fazer com que ele cumpra o básico pelos estudantes A volta das carteirinhas, a garantia das bolsas de formação E de estar junto novamente com os EAS estudantes E acho que quando uma Chapa se propõe a estar à frente do Diretório Central dos Estudantes Ela tem que ter, representar a diversidade que apresentou a FSM Nós somos a única Chapa que tem uma real representatividade nos outros campos Em Frederico, Cachoeira, Palmeira As nossas formações conseguiram integrar todos esses campos E isso é muito importante, além de a gente estar em vários coletivos Dentro dos diretórios acadêmicos, da universidade, dos grupos de pesquisa E, assim, outra questão da nossa Chapa Eu acho que a gente vem num momento de muito corte à educação pública Que afeta diretamente a qualidade do nosso ensino aqui dentro da universidade Então, um DCE realmente ativo tem que estar à frente das lutas contra esses cortes de educação Defendendo uma universidade que seja pública Que seja pública Garantir a qualidade, a gratuidade E a nossa Chapa tem esse projeto de universidade Uma universidade pública com referência social para fora da universidade E a gente acredita, então, que por isso que a gente tem que ser a Chapa eleita Para estar à frente do DCE no próximo período Ok, então, vamos agora, então, à apresentação da Chapa 2 Um minuto e meio A Chapa 2, lado a lado, com Júlia Maia Então, acho que, primeiramente, saudar esse espaço, né? Que é um espaço importante para a gente estar debatendo durante esse período eleitoral A nossa universidade, né? E o papel do DCE aqui dentro Principalmente nesse momento que a gente vive Que é um momento de crise política e crise econômica, né? Nacionalmente a gente está tendo uma intensiva retirada de direitos E a gente se compromete, bem como diz o nome A construir lado a lado com o estudante, né? A ser... a gente se compromete a compor uma gestão Que compreenda as demandas E que esteja preparado para combater, né? Esses retrocessos que estão vindo aí para a gente Para além disso, a gente também acredita Na enorme capacidade que o DCE tem de mobilizar Não só dentro da UFSM, como em toda a cidade, né? E está em luta junto com os estudantes E é para isso, a gente se colocou na luta Para tentar colocar uma alternativa real, né? Uma alternativa real que, de um DCE Que a galera confie, que a galera se enxergue, né? Que seja uma ferramenta nas nossas mãos E que nos momentos decisivos, assim Um DCE que se posicione do lado dos estudantes, né? Que defenda os nossos direitos A gente acredita que é imprescindível agora mudar, né? Mudar o DCE A gente acredita que mudar o DCE é possível E mais do que isso é necessário nesse momento Ok Então vamos agora à apresentação da Chapa 3 Com a Thiele Wilde Group, a Chapa 3 Libertas Boa tarde a todos os espectadores Eu sou a Thiele, eu faço engenharia química Eu estou no terceiro semestre E eu sou representante da Chapa 3 Libertas Nós somos a chapa de situação no DCE A gente ficou esse ano que passou Em frente ao Diretório Central dos Estudantes E a gente acredita que a gente fez muitas coisas Que o DCE havia esquecido Como trabalhar dentro da instituição Trabalhar dentro dos órgãos da instituição da FSM E se aproximar mais com os órgãos A gente continuou com o nome Libertas Porque a gente acredita que essa é uma forma De a gente amadurecer o nosso projeto Enquanto DCE e enquanto Chapa Porque a gente acredita que o nosso projeto De universidade e de DCE Ele deve seguir assumindo todos os erros E acertos que tivemos nessa digestão que passou Os nossos pilares de transparência, eficiência e apartidarismo Eles continuam os mesmos Porque a gente acredita que Esses pilares são necessários aos estudantes Por isso que eles acreditaram em nós Surgindo uma chapa nova no passado E a gente pretende continuar com eles Porque a gente acredita que Isso é o que os estudantes precisam dentro do DCE É importante que os estudantes participem Das eleições e que façam sua voz valer Porque é a representação de 21 mil estudantes Então é importante que vocês participem Bom, então agora As chapas farão perguntas entre si E cada candidatura terá Que fazer uma pergunta Portanto Terá direito a fazer uma pergunta E as chapas As duas chapas Vão responder a mesma pergunta Dois minutos para responder Dois minutos para réplica E um minuto para tréplica Nós começamos agora então com a chapa 3 Eu gostaria de perguntar para ambas as chapas Como vocês pretendem fazer Fazer propostas Baseado no nosso corte orçamentário E sabendo que a UFSM Não tem Num futuro próximo Expectativa de receber mais verbos Do governo federal Então como vocês pretendem Melhorar a vida dos estudantes Mesmo sem estar recebendo esse auxílio Do governo Pode responder Qual chapa começa respondendo? Pode ser uma Tá Bom, a gente está num cenário De corte de educação pública Há um tempo já Isso faz parte da nossa conjuntura E o DC da UFSM Ele tem um histórico Ele tem um histórico nacional De luta Em relação à educação pública Ano passado Dentro da UFSM A gente teve Uma das maiores mobilizações A favor da educação pública Inclusive a Liberta Se colocou contra Processou estudantes Então o papel do DC Além de estar mobilizando a galera E de estar construindo as coisas Garantir os direitos dos estudantes Como as bolsas de formação Garantir a confecção de carteirinhas Ele também tem que estar se mobilizando Mobilizando as pessoas Trazendo os debates Da educação pública Para dentro da universidade Trazer os debates Por exemplo, ano passado Trazer debates sobre a PEC Trazer debates sobre a educação pública Para os estudantes se mobilizarem E estarem entendendo O que está acontecendo também E é papel A gente acredita que o DC É uma ferramenta tão importante Justamente por isso Porque ele tem uma grande capacidade De alcance entre nós estudantes E uma grande capacidade De mobilização Então é a partir daí Que a gente constrói as propostas E também de estar sempre pressionando Porque se não tem um DC ativo Que não luta a favor Dos direitos dos estudantes Por exemplo, das bolsas de formação E das carteirinhas As coisas com certeza Não vão acontecer Mas é essa questão Na mobilização E de lutar pela garantia Do que a gente já tem aqui dentro E do que pode vir Ok, Tchery Então um minuto para a Tréplica Nós enquanto Libertas A gente pensou nas propostas Sabendo do nosso atual Do nosso atual contexto Dentro da Universidade Federal E é por isso que a gente criou Propostas tipo Do corpo técnico avaliativo Que pretende Fiscalizar as As licitações Dentro da UFSM Porque muitas vezes Elas acabam passando Não trazendo a real necessidade Dos estudantes O Observatório Social Que é um projeto Que acontece em Maringá Ele já faz esse tipo De projeto E a gente pretende Se somar a essa iniciativa Porque a gente acredita Que nesse momento A gente precisa fazer Realocação de verba E não fazer desperdícios E sim um gasto consciente Das reais necessidades Para os estudantes Então vamos agora A Tréplica Um minuto Bom, a gente sabe Que é engraçado Vocês colocarem Essas coisas agora Quando vocês estavam Um ano na gestão Em que os estudantes Estavam perdendo Seus direitos A gente tem inclusive Uma proposta Em relação às finanças Do próprio DC Porque é importante Que o DC Tenha uma política De finanças Do orçamento participativo Que os estudantes Saibam para onde Está indo o dinheiro Que é do Diretório Central dos Estudantes Que pode ser conseguido Através da questão Da cultura Que tem que ser Uma coisa pautada Pelo DC Cultura para a cidade Cultura para a cidade Para quem não tem cultura Aqui dentro E a gente pauta Esse orçamento Participativo Então E pautando também A questão da acessibilidade Que eu acho que é muito importante Dentro da universidade Que a gente tem Vários estudantes Que necessitam disso A universidade não oferece Esse acesso A esses estudantes E é uma pauta Que até então Não tinha sido trazida Pelo Diretório E a gente está pautando isso A gente sabe que está Num período Com pouco dinheiro Mas existem coisas Que o DC deve fazer E deve estar na luta E ir combatendo Os cortes na educação pública Então vamos agora Com a resposta Da chapa 2 É A UFSM Ela não está Descolada Da nossa realidade Nacional Então A gente sente aqui Diariamente Esses cortes A gente sente Essa crise Que está instaurada Mundialmente A gente sente ela Na universidade Diariamente A gente sente Nas filas do RU Que são gigantescas A gente sente Na precarização Da moradia Das casas do estudante São questões Que a gente acredita Que o DC Tem papel De estar mobilizando Os estudantes Para a gente Conseguir lutar Contra Essa retirada De direitos Que vem vindo Para a gente Inclusive as pessoas Que fazem Que estão compondo A chapa São pessoas Que tem se colocado Na luta Desde o ano passado Bom Há muito mais tempo Mas pensando Nesse último período Desde o ano passado Contra a PEC 55 Que congela os gastos Por 20 anos E para além disso Também construíram As lutas Que aconteceram Esse ano As três lutas Que aconteceram Em março Dia 8 de março Dia 15 de março A greve geral Do 29 de abril A gente acha Que esse é o papel Esse é o papel Do DC Conseguir estar próximo Do estudante E entender Essas demandas E a gente acreditar Que a universidade Pública Como ela é Ela precisa ser mantida Ela precisa Ter essa mobilização Que seja própria Que seja do chão Não pode ser algo Que surja da nossa cabeça A gente tem que pegar Os problemas do chão E tentar resolver Lado a lado Realmente uma construção Coletiva Agora a chapa 3 Nós da Libertas Entendemos que A gente precisa mesmo Construir do chão Discutir os problemas Desde com os estudantes Mas isso a gente vê Que não é muito respeitado Pelas outras chapas Afinal de contas Quando nós Nos propusemos A fazer um debate Entre dois lados Sobre a PEC 55 Teve confusões Na plateia As pessoas não aceitavam Ouvir opiniões diferentes Então A gente não pode Simplesmente impor Que a PEC vai ser boa Ela vai ser ruim Os estudantes Têm que se posicionar Dessa forma E eles têm que decidir O que eles acham disso A gente não pode Vim aqui e trazer A verdade absoluta Para os estudantes A gente tem que formar Com eles E dar as ferramentas Esse é uma ferramenta De imponderar os estudantes E não apenas De trazer a verdade absoluta E vocês têm que seguir isso Não, a gente tem que trazer O debate Mas um debate verdadeiro Com várias exposições E ideias Trep, com um minuto Eu acredito que as demandas Elas são reais São demandas que existem Que a gente convive com elas Todos os dias Então, em relação A essas lutas Não são lutas descoladas Entende? Não, é isso Quando a gente analisa Esse cenário de crise A gente percebe Que existem prioridades Dentro do governo E que os repasses Que acontecem Para a educação Eles não são uma prioridade Os repasses Para a educação pública A gente vem aí De um governo Que privilegiou Dar repasses Para a organização privada Para as instituições De educação privadas E a gente não acredita Que são os estudantes Que tem que pagar Por essa crise A gente tem que lutar Para garantir nossos direitos A gente não pode Deixar que eles Que toda essa história De luta Do movimento estudantil Ela se apague A gente precisa Não somos nós Que vamos pagar Por essa crise Não são os estudantes Ok Então agora Nós vamos A pergunta Da chapa 2 Lado a lado Pode perguntar Então para a chapa 1 A pergunta seria Para ambas as chapas A gente pensando Em relação A assistência estudantil Quando se trata Da segurança Dos estudantes Dentro do campus Tendo em vista Que aconteceu A demissão De 60 terceirizados E eram Esses profissionais Que faziam A vigilância Dos nossos prédios Então como vocês Se posicionam Em relação A essas questões Antes foi a gente Que começou respondendo Tem que uma Outra chapa Ou é sempre uma chapa Que começa respondendo antes Pode ser Pode ser Chapa 3 Eu acho que Tem um engano Nessa questão Porque os vigilantes Apesar deles cuidarem Eles apenas Vigiam a parte De infraestrutura Da FSM Apesar deles Verem alguma coisa Errada acontecendo Eles tem que fazer O acionamento Da polícia Então Ou da brigada No caso Então acaba Que tem Essa demora Para chegar Esse resgate Porque eles Não podem interferir Nesses momentos Eles tem que Eles tem que Apenas olhar E daí Contatar Os serviços Responsáveis Por isso E é por isso Que nós Sempre pensamos Que É importante Que a FSM Também pense Em trazer Vigilantes Que estejam Responsáveis Pelo bem estar Dos estudantes Dentro do campus E não só Pela infraestrutura Do campus Porque afinal de contas Os estudantes Eles fazem parte Do FSM Eles são extremamente Importantes Para a universidade Afinal de contas É para isso Que ela serve Basicamente Então que tenha Vigilantes Que sejam Humanizados Para a causa Estudantil Que vejam Que entendam O que acontece Dentro do campus E que estejam Preparados Para lidar Com o contexto De universidade E não apenas Trazer pessoas Que tenham Tratamento abusivo Com os estudantes Ou que Venham aqui Para dentro Como aconteceu Com o pessoal Que estava pichando E foram Extremamente abusivos E tomaram As tintas Do pessoal do Cal Que todo mundo Tem tinta E tem spray Lá no Cal Porque é um centro De artes Então a gente Não defende Esse tipo De abordagem A abordagem Mais humanitária Que ela seja Que entenda A necessidade Dos estudantes E que entenda Que aqui É um contexto Diferente da cidade A gente está Numa universidade A gente não está Não está deslocado Não é uma realidade Diferente De jovens Então que sejam Preparados Para tratar isso Um minuto Para a réplica Em relação a isso Essa demissão Ela aconteceu E houve um ato Dos terceirizados No dia 11 de abril Onde o DCE Não se posicionou São as pessoas Que trabalham aqui Que fazem a nossa Segurança diariamente Claro que a gente Acredita que é um Problema estrutural A gente também Tem uma iluminação Que é precarizada Dentro da universidade Principalmente Para quem é mulher Andar de noite As linhas de ônibus Elas não contemplam Os horários Mas nesse momento Do ato O DCE Ele não se posicionou Nem a favor Nem contra os terceirizados A única forma Que o DCE Encontrou Foi Colocar rotas Alternativas Online Para que os estudantes Então desviassem Desse problema Que eram os terceirizados Se manifestando Sendo que eram Trabalhadores Que tinham suas famílias Para sustentar E que Enfim Estavam reivindicando Seus empregos Que foram retirados Assim Sem aviso Um minuto Para a Tréplica A Libertas Ela sempre se propôs Em ouvir E dar possibilidade Aos mais diversos Tipos de pensamentos Tinham estudantes Naquele dia Que precisavam Chegar no campus Para uma prova E muitas vezes Professores não entendem Que está tendo Uma manifestação Do trancamento Do arco E que vão Liberar A pessoa Entrar mais tarde Na prova Então a gente tem Que entender Sim Nos solidarizamos Com a causa Dos terceirizados Sendo demitidos Mas a gente tem Que pensar Antes nos estudantes Sabe A nossa classe Quem a gente representa Então vamos representar Os estudantes Vamos trazer Vamos sim A oportunidade De eles chegarem Por outros meios Na UFSM Porque a gente Acho que isso é importante Que a gente represente Toda a totalidade Dos estudantes Quem quiser se juntar A manifestação Do arco Livre para isso Quem que não quiser Também Nós como Libertas A gente sempre Tentou pautar isso Sabe Existe pluralidade De ideias Dentro da UFSM Ok, agora a chapa 1 Responde a mesma pergunta Bom, é importante Colocar primeiro Que desses 40% De seguranças Que foram emitidos A maioria Eram de mulheres Então além Do número reduzido De seguranças Agora também Tem menos seguranças Mulheres E a gente sabe De todos os casos De assédios Que tem dentro Da casa estudante Dentro dos banheiros Enfim E é uma pauta Que a gente tem Que está colocando Que é a segurança Dos estudantes Mas também Dos trabalhadores Porque a gente está aqui E daqui uns anos Quando a gente vai se formar A gente vai ser Da classe trabalhadora Também E a gente tem Que está pautando A demissão Dessas pessoas A gente tem que estar Discutindo E ao mesmo tempo Discutindo a questão Da nossa segurança Dentro do campus A falta de iluminação A falta de horários De ônibus no noturno Que tem a questão Da segurança E da mobilidade Das pessoas Que estão no noturno Que são pessoas Trabalhadoras também Que trabalham Durante o dia E à noite Estão estudando E tem muita gente Que precisa sair Antes da aula Porque não tem O ônibus Depois das 11 Por exemplo Até Neves Campos Então é uma questão De segurança De mobilidade Fico feliz Que a Libertas Esteja falando Da humanização Dos seguranças Estão aprendendo Com os erros Porque a gente sabe O que foi a boate Do DCE ano passado Inúmeros relatos De agressão Por parte dos seguranças Ao público Da boate A boate do DCE Que é um dos únicos Espaços de cultura E lazer A preço baixo Para a população De Santa Maria Santa Maria Que é uma cidade jovem Que precisa De espaço de cultura Precisa da ocupação Dos espaços públicos E a gente tem Que estar pautando Isso também E é importante A gente pautar Isso dentro Das nossas festas Também Que às vezes É o único espaço Que a galera Tem para ir E aí chega lá E tem a ação Turculenta Dos seguranças Logo na porta Não deixando Muita gente entrar E tirando muita gente Dentro da festa Então essa pauta Da segurança É urgente Dentro da Tanto segurança Nossa De nós estudantes Tanto da questão Dos trabalhadores E trabalhadoras Terceirizados Dentro da universidade Um minuto Então para a réplica Para além Desses 60 Terceirizados Que foram demitidos Tem mais uma leva De 120 Trabalhadores Que fazem A limpeza A vigilância E cuidam Das portarias Dos nossos prédios Que a gente percebe Também Que isso É um reflexo Do cenário Nacional Com a nova Lei da terceirização Esses Trabalhadores Eles ficam Cada vez Mais desprotegidos As leis Trabalhistas Protegem Cada vez Menos E assim Como Outras Questões Como a reforma Da previdência Que vai bater Diretamente Nas mulheres Grande parte Dos terceirizados Aqui do FSM São mulheres E são mulheres Que tem jornada Às vezes Até tripla Que cuidam Da casa Tem que cuidar Da família E tem que vir Trabalhar E que muitas vezes Trabalham Numa situação Muito precária Então a gente acha Que é papel Do estudante É sim papel Do DCE A gente se preocupar Com as outras categorias Que também fazem Parte da comunidade Universitária Porque quando a gente Se coloca em luta São pessoas que também Se somam com a gente Um minuto então Para a tréplica A gente está Trazendo esses debates Enquanto diretório central Dos estudantes Promoção de diversos debates Debater a questão Da própria ciência Tecnologia Uma tecnologia Que seja Socialmente referenciada A questão da engenharia popular De a gente trazer Esse tipo de debate É importante Debater isso dentro Da universidade também Porque às vezes Esse debate Não chega até os estudantes E a gente não se dá conta Que quem vai estar Trabalhando De forma precarizada Sem a chance De se aposentar Daqui uns anos Vai ser nós Então o DCE Tem essa importante Ferramenta Dentro da universidade De levar esses debates E de mobilizar As pessoas aqui dentro E de trazer Essas pautas Que é A questão da segurança Da acessibilidade Até ter a questão De construir talvez Paradas de ônibus Durante o turno da noite Para a galera Não precisar se deslocar Até o paradão Por exemplo Pela questão Da segurança Principalmente das mulheres Da galera Que trabalha Durante a tarde Ok Então vamos agora A última pergunta Então a chapa 1 Direciona a sua pergunta Para a chapa 2 e 3 Bom assim Vai ser uma mesma pergunta Mas vai ter foco Um pouco diferente Para cada chapa Primeiro para a Libertas Vocês falam que Vocês só ouvem Os estudantes Que é a partir disso Que vocês constroem Mas teve uma assembleia Com 5 mil pessoas Aqui no passado Na universidade Que teve uma deliberação E que vocês Colocando a ideologia De vocês Que vocês dizem Não ter Descumpriram Então eu queria saber Como é que vocês Dizem ouvir os estudantes Se não ouviram Os 5 mil Que estavam lá no Cefd E para a chapa 2 E sim Em relação aos outros campos A gente sabe A importância da mobilização Nesse período Da conjuntura política E como é que vocês Vão fazer a mobilização Nos outros campos Da UFSM Sendo que vocês Não tem representantes lá Começamos com a chapa 2 Respondeu Primeiramente A gente se reuniu Em SEB Para decidir A comissão eleitoral E a gente defendeu A necessidade De a gente ter Três semanas No mínimo Para ser a Formação da campanha A gente sabe Que atualmente A gente não tem Um aparato DDCE Que integre os campos Então a gente Se vê muito distante E a gente não tem A capacidade de Durante todo o ano A gente ter essa mobilidade De conseguir estar visitando Os outros campings Então infelizmente A gente não conseguiu A gente saiu Com apenas duas semanas Para a formação De chapa Que é absolutamente Inviável Assim da gente Estar conseguindo Conversar tanto Que já aqui em Santa Maria São dois campings Então a gente acredita Que isso está Inclusive nas nossas propostas Assim Que é a aproximação Do DC Dos diretórios acadêmicos Muitas das demandas Que chegam São demandas que vêm Dos próprios diretórios Então essa aproximação Do DC Com os diretórios Ela é capaz De aproximar também Os outros campings Além da nossa proposta De incentivar Que os cursos Tenham diretórios acadêmicos Tem cursos aqui Do campus Camobi Que não tem diretório Então é esse incentivo Do pessoal Estar se organizando Dentro dos próprios cursos Sabe E apesar de tudo isso A gente acredita também Na autonomia Dos outros campings De incentivar Que os diretórios Eles estejam existindo Para a galera Estar se encontrando Estar conseguindo Se mobilizar E que talvez Venha uma próxima Chapa do DC Que seja Que contemple Os outros campings Que nasça lá E outras questões Assim Que vão partir Dessa aproximação Minuto A construção De um projeto Político Para a universidade Não se faz Só no período eleitoral Mas no ano inteiro Existe o intercampo Que é inclusive Uma conquista Do movimento estudantil Que permite Que a galera De Santa Maria Vá para Frederico Vá para Palmeira Em Cachoeira A gente ainda Infelizmente Não tem intercampo E que a galera De lá Venha para cá Então essa construção Multicampo Tem que ser uma construção Diária Durante o ano Em relação Por exemplo A nossa chapa A galera de Frederico A galera de Palmeira A galera da Cachoeira É autônoma Eles constroem O movimento estudantil Tem o coletivo Eu preciso ter coragem Coletivo Maria Frederica E também o coletivo Transformação Que são coisas Do movimento estudantil Deles Que eles constroem E essa integração Assim é só É uma parte De realmente querer A integração Entre os outros campos Surgiu inclusive Alguns anos atrás Quando tínhamos Mais uma vez Um DSEC Que não respeitava Os estudantes E se viu Essa necessidade Então para representar Toda universidade Uma chapa Tem que ser multicampo Minuto para a tréplica Eu acredito Que seja imprescindível Que a gente tenha Contato entre os campos Mas essa não é uma realidade Essa não é uma realidade atual E principalmente A chapa 2 Que é uma chapa Que não tem Nenhuma gestão Aí para trás A gente realmente Não teve esse grande contato Mas a gente visitou Também os outros campos Estamos indo para os debates Na nossa construção Existe a participação Mas realmente Se a gente Tivesse conseguido Colocar o debate Da gente ter Um maior tempo Para a formação Da chapa Eu tenho certeza Que teria mais Uma qualidade Assim Ok Então a chapa 3 Responde agora A pergunta Eu acho que O nosso posicionamento Em frente A Assembleia Ela Foi o ponto crucial Assim De por que Que a Libertas É a Libertas Sabe 5 mil estudantes Não é a totalidade Dos estudantes Isso não é É um terço Dos estudantes Mais ou menos Então Não era a maioria Dos estudantes Que estavam lá Deliberando A grande maioria Dos estudantes Nem estavam lá Então Achar que uma Assembleia Ela pode deliberar Coisas que a Constituição Nos dá Nos dá direito Como direito Como direito A educação É um absurdo Eu não consigo acreditar Que tenha pessoas Que Que achem De bom tonto Decidir Que outras pessoas Não vão entrar No lugar onde tu tá Nós nunca vamos Nos posicionar Favoráveis a isso E o DCL Não se posicionou Contrário Às ocupações Ele apenas Membros dentro do DCL Eu inclusa Fomos contrários Sim Porque eu quero estudar Eu tô na universidade Pra isso Eu entrei aqui Pra isso Meus pais se matam Lá na minha cidade natal Pra isso Pra que eu tenha Um acesso à educação Não Não desmereço Manifestações Eu acho que elas são importantes Mas não Quando tu Interfere no direito Dos outros Sabe Eu acho muito complicado Quando nós Dentro da universidade Uma pluralidade de ideias Enorme A gente ponha Estudantes de dois lados Não Tinha gente que era Sei lá A favor das ocupações Mas Sei lá Não era a favor De outra coisa Então eu acho complicado Tu só separar assim Ah Ocupou ou não ocupou Foi contra ou não foi contra Os estudantes Eles têm que ter a liberdade De pensar o que eles querem E de se posicionar Sabe Quando teve ocupação Várias pessoas Saíram prejudicadas Várias pessoas Precisavam que terminassem No tempo certo A aula Várias pessoas Que tinham que voltar Pra cidade Que os pais Não estavam conseguindo Manter aqui O pedrilo de férias É um período Pra te reestruturar As finanças da família Então Sim O DCL Ele não vai respeitar Nunca Uma Uma decisão Autoritária Como essa Sabe Bom Pra começar Assim que a Assembleia E o SEB São espaços deliberativos Isso está no estatuto do DCL Então no momento que tu respeita A Constituição Tu tem que respeitar O estatuto do DCL Também A defesa da educação pública É um direito nosso Também E os prédios da UFSM Eles não são do reitor Não são da reitoria Não são Os prédios da UFSM São nossos De nós estudantes Da universidade E é nosso direito Estar defendendo a educação pública Assim E como vocês se colocam Como parece Contra A defesa da educação pública Se colocam por exemplo Contra Uma mobilização Que foi nacional Santa Maria Teve a maior A maior assembleia Do país E vocês Além de se colocar Contra isso De colocar a ideologia De vocês Que é o que vocês falam Que não tem ideologia Ainda processaram Dois estudantes E tipo Ah vocês falam A gente não processou Mas o nome deles Estava naquele processo E isso é uma exposição De estudantes Isso é uma coisa Que o DCE não deve fazer Que é expor estudantes E criminalizá-los Eu repito O DCE nunca criminalizou estudantes Quem fez isso Foi a reintegração De posse da reitoria Então São coisas separadas E distintas E eu discordo O estatuto do DCE Juridicamente ele não é nem reconhecido Então ele não está acima da constituição Nada está acima da nossa constituição Então sim Temos que respeitar o direito Dos outros estudantes Sabe Eu acho que os prédios Não são da reitoria Concordo Mas eles também não são teus Não são de quem ocupou Eles são de todos os estudantes Então todos os estudantes Se tinha estudante Querendo entrar Como a gente viu De vídeos de pessoas Sendo corridas E muitas vezes Uma multidão gritando Com poucos estudantes Isso daí não é certo Todos os estudantes São donos daqueles prédios E todos eles Têm que poder entrar E sair a hora que bem entender Ok? Bom Então vamos encerrar O primeiro bloco Agora nós vamos A um rápido intervalo Depois nós voltamos Com o debate Entre as chapas Que concorrem A eleição do DCE Tchau